Assinado o decreto pelo Compromisso Nacional para o Envelhecimento Ativo. Um grupo de trabalho formado por 17 ministérios vai formular estratégias para a valorização e defesa dos direitos dos idosos. Nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação como o governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. 2 mil profissionais de saúde cubanos chegam ao Brasil até o final desta semana para participar do programa Mais Médicos. E mais de 400 médicos brasileiros que estão na segunda etapa do programa começam hoje a se apresentar nos municípios e que vão trabalhar. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Um milhão de brasileiros deixaram a extrema pobreza em 2012. Novas possibilidades para quem sonha com a casa própria. Foi ampliado o valor dos imóveis que o trabalhador pode comprar utilizando o saldo do FGTS. Teto para financiamento de imóveis com recursos do FGTS chega agora a 750 mil reais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. No ano passado, 3 milhões e meio de pessoas saíram da situação de pobreza e mais de 1 milhão da extrema pobreza. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A reportagem é de Leandro Alarcon. Até 2011, o Brasil tinha pouco mais de 19 milhões de pessoas consideradas em situação de pobreza. Em 2012, esse número caiu, passando para 15 milhões e 700 mil pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas consideradas extremamente pobres, que são as que vivem com menos de 1 dólar por dia, também deixaram essa condição. A melhoria na renda e os programas sociais do governo federal foram os principais fatores para esse resultado. Bolsa Família é a segunda fonte mais importante para a redução da desigualdade. Só perde para a renda do trabalho. No entanto, o grande mérito dela é que ela custa pouco. E como ela chega no mais pobre dos pobres, ela tem a capacidade de reduzir a pobreza mediante um baixo custo fiscal. A vida de Janaína Gomes, dona de casa e mãe de seis filhos, reflete a realidade desenhada na pesquisa do IPEA. Antes, ela vivia em condições precárias. Mas hoje, já se considera uma consumidora. Hoje em dia, eu tenho o cartão para comprar o material escolar, que foi muito maravilhoso. E o Bolsa Família, né? Que eu compro mais coisa para os meninos, mais alimentação, mais fruta, verdura. Ajuda também a pagar uma conta de água, de luz. O simples fato da Janaína poder abrir a geladeira para pegar um alimento é outro exemplo dos resultados apresentados pelo IPEA, que baseou a pesquisa em indicadores como a posse de bens duráveis, como eletrodomésticos. Os serviços públicos, como a energia elétrica e a coleta de lixo, também melhoraram para as camadas mais pobres da população. Segundo o presidente do IPEA, esse é o fruto de uma combinação de políticas. O Brasil tem que seguir o caminho do meio. Ele combina crescimento com redução da desigualdade. Então, metade da redução da pobreza se deve ao fato de que o bolo está crescendo e a outra metade pelo fato de que está crescendo mais entre os mais pobres. Isso se aplica aos últimos dez como ao último ano. Então, acho que a combinação desse crescimento com redução de desigualdade e o fato de que ambas as dimensões têm caído por conta do trabalho, de programas sociais, de aposentadoria, quer dizer, o Brasil não põe todos os ovos na mesma cesta. Ele diversifica o seu combate à pobreza e, com isso, consegue colher em várias frentes. Uma empresa alemã anunciou hoje investimentos de cerca de 500 milhões de reais no Brasil. A criação de uma nova fábrica no interior de São Paulo vai gerar mil empregos diretos. Em reunião com a presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira em Brasília, representantes da multinacional Mercedes-Benz anunciaram a instalação da terceira fábrica da marca no Brasil, na cidade de Iracemápolis, no interior de São Paulo, especializada em carros de passeio. Estimativas da montadora alemã apontam que serão gerados mil empregos com a nova unidade, que vai ter investimentos de cerca de 500 milhões de reais. Para o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o anúncio de mais uma fábrica da Mercedes-Benz no Brasil é resultado do programa Inovar Alto do governo federal, que dá incentivos à inovação tecnológica da cadeia produtiva de veículos no Brasil e foi lançado em 2012. Nós estamos completando a décima fábrica, a décima planta industrial nova que vem para o país depois do regime do Inovar Alto. A partir de hoje, já é possível financiar imóveis de até 750 mil reais com recursos do FGTS. A nova regra foi aprovada nesta segunda-feira e, de acordo com especialistas, dá mais poder de compra aos compradores. Aurélio e a esposa se preparam há dois anos para sair do aluguel. Querem comprar uma casa com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a mudança anunciada pelo Conselho Monetário Nacional, Aurélio agora vai poder financiar um imóvel maior, com mais estrutura para a família e melhor localizado. A gente agora vai conseguir um imóvel um pouco melhor, com uma possibilidade de dar uma parcela maior de entrada utilizando o FGTS. Aqui no Distrito Federal, nos estados de São Paulo, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, o valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS chega agora a 750 mil reais. A mudança, que aumenta as possibilidades de escolha para quem vai financiar a casa própria, segundo o Banco Central, atende as características do mercado imobiliário destas localidades. Nos demais estados, o valor dos imóveis, que podem ser financiados com recursos do FGTS, subiu de 500 mil para 650 mil reais. As pessoas tinham capacidade de compra e queriam comprar aquele imóvel do sonho e esbarravam no teto e não conseguiam o financiamento. Então, com essa margem maior, atende principalmente a demanda dos imóveis em regiões como Brasília, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com isso, você facilita a contratação desses imóveis e as pessoas vão poder buscar aquilo que almejam. Desde 2009, não havia mudanças no valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS. A medida está em vigor a partir desta terça-feira e vale apenas para os novos financiamentos. Mais 2 mil profissionais de saúde cubanos são aguardados até o fim desta semana para a segunda etapa do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Uma parte deles já desembarcou em Vitória, em Fortaleza. Ainda hoje, um novo grupo chega aqui em Brasília. Agora a gente vai ao vivo ao aeroporto aqui de Brasília para falar com a repórter Isabela Zavedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Audley. Boa noite. Boa noite a todos. O grupo que desembarca daqui a pouco, logo mais, aqui no aeroporto internacional de Brasília, é formado por 215 cubanos. Eles participam do programa Mais Médicos por meio do acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. A partir de segunda-feira, eles iniciam um módulo de avaliação, em que vão ter aulas de português e saúde pública. Esse módulo vai ter duração de três semanas. Depois disso, eles seguem para os municípios onde vão trabalhar. Os profissionais cubanos da segunda leva do programa Mais Médicos chegam por quatro capitais brasileiras. Vão ser 750 médicos em Vitória, no Espírito Santo, 450 profissionais em Belo Horizonte, Minas Gerais, 300 na capital cearense Fortaleza e 500 em Brasília. Esses profissionais vão chegar aos poucos durante a semana. Ontem, Vitória já recebeu 135 profissionais. E hoje, além dos 215 cubanos que desembarcam em Brasília, outros 100 já chegaram esta tarde em Fortaleza. Nesta semana, também desembarcam no país os profissionais brasileiros e de outras nacionalidades com diploma expedido no exterior. São 149 profissionais nascidos em 19 países diferentes, incluindo 44 brasileiros formados no exterior. Eles tiveram a documentação validada pelos consulados e estão aptos a participar desta etapa. Além dos cubanos, dos estrangeiros e dos brasileiros formados no exterior que chegam esta semana aqui ao Brasil, o programa Mais Médicos tem uma outra novidade. Os brasileiros formados aqui no Brasil começam a se apresentar a partir de hoje nos municípios onde vão trabalhar. São 416 profissionais que vão atuar em 228 municípios e nove distritos de saúde indígena. Ao de lei. Obrigado, Isabela, pelas informações. Hoje, o Estatuto do Idoso completa 10 anos. Criado para assegurar os direitos e deveres da pessoa da terceira idade, já beneficia mais de 23 milhões de brasileiros. E na reportagem de Mara Knupe, você vai conhecer algumas das conquistas que o Estatuto assegurou às pessoas da melhor idade, como preferências em estacionamentos e filas de bancos. No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2012, a população idosa com mais de 65 anos chegava a 23 milhões de pessoas. Houve um aumento de 0,5% em relação a 2011. O Estatuto do Idoso, criado há 10 anos no país, trouxe uma série de conquistas para os idosos. E hoje, não é raro ver pessoas com mais de 60 em pleno movimento, usufruindo de seus direitos e tendo uma vida de qualidade. Trabalhei 22 anos, estou aposentada há 18, e daí eu só tenho me divertido e curtido. Nós descobrimos várias atividades que estão engrandecendo o grupo do idoso. Então, tem mais portas abertas para nós. Nós estamos descobrindo direitos, deveres, né? Dentre as muitas conquistas no dia a dia, quem tem mais de 60 anos tem preferência nos estacionamentos, nos caixas de supermercados, na fila de bancos e em outros locais públicos. No esporte, as academias ao ar livre são uma das formas de movimentar o corpo sem pagar nada. Nos centros de convivência, os idosos se socializam. Na saúde, recebem assistência integral. A gente tem remédio de graça, a gente tem vários setores, né? Na farmácia de alto custo, eu pego remédio, eu pego remédio nos postos de saúde. Por meio do estatuto, o idoso também tem assegurado o direito de ir e vir. 10% dos assentos nos transportes públicos municipais e interestaduais são reservados a eles. Seu Adalberto mora em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Conheceu Brasília e já está de volta. Sem pagar um centavo. Eu viajei em 2010, 2011 e agora em 2013. Segundo o levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2050, haverá mais idosos no mundo que crianças menores de 15 anos. O envelhecimento da população e a expectativa de vida maior mostram que cada vez mais será importante a garantia de direitos. O governo brasileiro já se preocupa. A presidenta Dilma Rousseff assinou nesta terça-feira um decreto que estabelece o compromisso nacional para o envelhecimento ativo. Quem vai coordenar as ações será a Secretaria de Direitos Humanos. Para a ministra Maria do Rosário, o desafio do governo brasileiro é adequar as políticas públicas para os idosos. O que nós precisamos hoje é qualificar cada vez mais o serviço de saúde, o serviço de assistência, o atendimento à pessoa. E para isso precisamos adaptar, criar novas profissões, estabelecer, por exemplo, mais claramente a figura do cuidador de idoso, formar as pessoas nessa perspectiva. Então, eu diria que nós temos uma grande preocupação com os idosos que sofrem violência, mas nós temos uma preocupação, como governo, com a qualidade das políticas públicas para os idosos também. O compromisso nacional em prol dos idosos vai reunir ações de 17 ministérios, mais os governos estaduais, municipais e o Distrito Federal. Eu acredito que, da agora para frente, as coisas vão melhorar para o idoso. Eu não acho que seja assim, que a gente tem que caminhar pela velhice, mas para a grande experiência de vida. E até o final desta semana, vamos falar sobre uma série de direitos do idoso. Vamos começar pelo Benefício de Prestação Continuada, o BPC. Toda pessoa com 65 anos ou mais pode receber um benefício no valor de um salário mínimo. Mas, para isso, não pode ter nenhum benefício previdenciário e possuir renda mensal familiar inferior a um quarto do salário mínimo por pessoa. Em todo o país, mais de 1 milhão e 700 mil idosos recebem o BPC. Para mais informações, basta procurar uma agência do INSS ou ligar para a Previdência Social no telefone 135. Uma outra opção é acessar o site www.previdenciasocial.gov.br. Hoje, aqui em Brasília, foi realizada a cerimônia de abertura das atividades em comemoração ao Dia Mundial da Alimentação, que será celebrado no dia 16 de outubro. Essa é a data de fundação da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Mais informações ao vivo com Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldilei. O dia 16 de outubro foi escolhido pelas Nações Unidas como o Dia Mundial da Alimentação para chamar a atenção dos 193 países que fazem parte da ONU sobre o problema da fome no mundo. Neste campo, o Brasil é uma referência. Durante todo o mês de outubro, uma série de atividades vão ocorrer no Brasil. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Michele Lessa, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Michele. A ONU divulgou um estudo hoje mostrando que o Brasil está entre os 22 países que conseguiram cumprir a meta do milênio de reduzir pela metade a fome no mundo até 2015. O Brasil conseguiu isso no ano passado. Por quê? Sim, o Brasil conseguiu isso porque conseguiu reduzir a pobreza, a extrema pobreza, reduzir a fome, a insegurança alimentar e nutricional, a desnutrição e a mortalidade infantil. Isso com políticas públicas. Nós temos um sistema de segurança alimentar e nutricional, o Brasil tem uma política de segurança alimentar e nutricional que reúne diversos programas e ações voltadas para isso. Só no âmbito do Brasil Sem Miséria e do Bolsa Família, reduzimos nos últimos dois anos a situação de pobreza, sistema de pobreza, de 22 milhões de pessoas. Agora, o foco da campanha desse ano é o funcionamento de sistemas alimentares. O Brasil tem a agricultura familiar, ele tem um sistema de segurança alimentar que funciona bem. Isso também é uma referência? Sim, o Brasil é referência na capacidade de ligar várias políticas, desde a agricultura familiar até as políticas voltadas para o consumo da população. Então, existe a intersetualidade de fato. Um exemplo é o programa de aquisição de alimentos, que consegue apoiar o agricultor familiar e fornecer alimentos para as famílias em segurança alimentar e nutricional. E os desafios para o futuro? Os desafios para o futuro se referem à alimentação saudável, porque a população conseguiu ter maior poder de compra dos alimentos, mas também, por outro lado, adquirir alimentos com alto teor de gordura, açúcar, sódio, biscoitos recheados, salgadinhos. E agora, o nosso desafio é na questão da qualidade da alimentação da população brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Odilei. Obrigado, Paulo, pelas informações. Mais de 2 milhões de profissionais da área de segurança pública de todo o país já se formaram em cursos à distância oferecidos pela Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça. São 60 cursos que vão desde a identificação de arma de fogo até segurança contra incêndio. Todos de graça e pela internet. Rochel é de Santa Catarina. Policial civil há 15 anos, ele procura sempre se aperfeiçoar. Mas, às vezes, por causa da vida corrida, falta tempo. A solução é fazer cursos à distância. Em razão da facilidade de organizar o tempo para fazer esses cursos à distância e também pelo fato de serem cursos gratuitos. Rochel é aluno da rede de ensino à distância da Secretaria de Segurança Pública. Só Rochel já tem mais de 40 certificados. E ele gosta tanto de estudar que já fez mais de 40 cursos. E garante, a qualidade das aulas é um diferencial. A rede vem numa crescente desde 2006 até agora, com cursos cada vez mais aprimorados para atender as necessidades dos profissionais de segurança pública. Os cursos podem ser feitos por todos os profissionais de segurança pública. São pelo menos 60 cursos que vão desde identificação de arma de fogo até segurança contra incêndio. Tudo de graça, pela internet. Segundo a coordenadora da rede, os cursos não são diretamente relacionados aos grandes eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como a Copa do Mundo, mas ajudam os profissionais de segurança a se prepararem para esses acontecimentos. Nós temos cursos na rede, como o espanhol, o inglês, o curso de libras, cursos de abordagem policial, que certamente capacitam os policiais para que tenham esse atendimento de qualidade aos nossos visitantes. E os cursos acabam atraindo também pessoas que têm interesse em ensinar. A policial militar Andréia da Silveira Passos começou fazendo cursos de aperfeiçoamento para a carreira como policial. Gostou tanto que se tornou tutora da rede. Para ela, a integração entre as diversas áreas de segurança pública de várias partes do país ajuda a preparar melhor os agentes de segurança de todo o Brasil. A integração que a rede propicia com a composição das turmas que se fala em cada curso, dentro de um ciclo, é possível nós identificarmos quais são as funções que são exercidas pelo policial militar, pelo policial civil, pelo bombeiro militar, inclusive pelo guarda municipal. Então, essa heterogeneidade nos ajuda a conhecer as realidades do país e buscar um aprimoramento e um direcionamento nesse sentido. E para mais informações sobre os cursos à distância da Secretaria de Segurança Pública, é só acessar o site do Ministério da Justiça. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, deixou o cargo hoje. Ao vivo do Palácio do Planalto, Graziella Mendonça tem mais informações. Boa noite, Graziella. Boa noite, Aldilei. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República emitiu uma nota no início da tarde de hoje comunicando a saída do ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra. O ministro entregou o cargo na manhã de hoje, durante reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Na nota, a presidenta agradeceu a atuação do ministro durante o período que ele ficou em frente da pasta, dois anos e nove meses. O agora ex-ministro, Fernando Bezerra, repassou o cargo ao novo ministro na tarde de hoje. O novo ministro é o engenheiro Francisco Teixeira, que ocupava o cargo de secretário de Infraestrutura Hídrica no Ministério da Integração. Ele assume a pasta interinamente. Aldilei. Obrigado, Graziella, pelas informações ao vivo. A partir de hoje, os ventiladores de mesa vendidos no Brasil devem ser certificados pelo Inmetro. A regra vale tanto para os produtos importados como para os fabricados no país. Agora, esses aparelhos, além de cumprirem normas técnicas de segurança, passam também a ser classificados de acordo com a eficiência energética. Para mais informações, acesse o site do Inmetro. Esta edição do NMR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente encerra o jornal hoje com imagens do Palácio do Planalto, que ganha uma nova iluminação em homenagem ao outubro rosa. A campanha quer chamar a atenção para prevenir e combater o câncer de mama. Continue com a gente. Aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.